É muito conhecido, é uma frase que fala assim, um banquinho e um violão. É quando o artista toca violão e canta só, então é muito comum isso aí, principalmente quando explodiu a bossa nova, falava muito isso, um banquinho e um violão, né? Aqui é um banquinho, um bandolim e Hamilton de Orlando. Então, vamos lá. E aí 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 . 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